Tch, 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 tch... Tá muito pra lá! Peraí, peraí, peraí... Ai, Zóio! Tô atrasado aí, véio! Tô esperando o Alex chegar, véio! Não sei não onde o Alex foi, mano! Fumar maco! Eu tô tentando ligar pra ele tudo, tá ligado? Mas vou informando aqui, caralho! Vai sim, tá maluco, caralho? É 24 horas! Mas é porque, caralho... Goza, Zóio! A gente tem convidados e a gente queria ter um horário pra você, Zóio, meu chapa! Que hora que o Zóio era pro Zóio chegar? 30 e meia! Não vai chegar! Ele não vai chegar! Aí, já ouviu! Ele tá na bala aqui! Vem logo, Zóio, seu caralho! Mano, se ele falar que o senhor Alex não respondeu, fala pra ele... Nossa, eu tinha a fantasia do Zóio, tá lá em casa, você acredita? Ah, você é um zionco! Isso é buceta! A primeira fantasia que o Zóio tava... Deixa eu dar um salvão sério no Zóio, prestei! Ah, você acha que o meu salvão não vale nada? Vale nada? Não! Ô Zóio... Vem, papai, que tem programação certinha... E... Se o Alex não responder... Vem só o Seidão, truta! Mas... Faz... Faz o Alex vir! Se o Alex não responder, eu trouxe cigarro, homenagem ele! Ó, deixa eu tirar a água do meu pênis ali, que eu levantei e não fui! Vai lá! Cara... Ó, Moquinha, amigo... Ah, eu tô com a Maulimpa, que eu consigo! Tô, tô amassando... Tô, criança... Vem, kara! Cô! Tô,nesday... Foi mais feito de voiture pra mim ver por ela! Beleza!